A PT Portugal vendida aos franceses de Altice, o negócio foi aprovado por 97,8% do capital presente na Assembleia Geral. Acionistas acreditam que Oi vai apostar na consolidação no Brasil. O presidente da PT garante que a venda é um processo separado da fusão com Oi. Sirisa continua a ganhar terreno nas intenções de voto. O PASOC admite coligação, mas o Partido de Extrema Esquerda recusa e ambiciona maioria absoluta. Dia de fortes ganhos para o PC20 e para as praças europeias e norte-americanas. O BCE avançou com a compra de dívida pública e acima do valor previsto pelo mercado. Bom dia, sexta-feira, dia 23 de janeiro. Bem-vindo ao Primeira Hora. Tchau, tchau.